Música Hoje, há muita facilidade de comunicação, os nomes das grandes empresas são monossílabo. Então, a sociedade está muito infantilizada e isso parece ser normal. Nada contra a comunicação imediata, mas o livro é uma espécie de resistência. Eu adoro chamar de conservatório, onde se ensina música clássica. O livro é o conservatório das ideias, é importante que se mantenha isso. Então, hoje é uma noite que nós estamos respeitando o Goiás. O Estado está mostrando que ele tem criatividade, que produz. É uma noite de festa, a gente está muito feliz, eu estou particularmente contente. Mas já tem outros vídeos publicados. Esse é meu sétimo título, não vou parar por aí, vem mais por aí. Estou aí na bica para parar de trabalhar, aposentar, mas não vou parar de escrever. Música Uli, você é a mais novata, se eu não me engano, das escritoras aqui presentes, né? Qual a importância para você fazer um livro, participar dessa coleção? Assim, eu acho que acima de tudo, eu estou adquirindo conhecimento pessoal para o meu futuro, que eu creio que isso é muito importante, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder tirar de mim nunca. E segundo, tentar transmitir um pouco do meu conhecimento para toda a sociedade, através dos meus livros, que eu estou escrevendo sobre psicologia comportamental, que eu creio que é a área que mais está pegando hoje em dia, que entra a depressão, os transtornos obsessivos compulsivos, entre esses detalhes que estão passando despercebidos por aí. É o primeiro livro seu? Não, esse é o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi lançado no ano passado, na Assembleia Legislativa, Feridas Não Tratadas. Você tem guazã? Dezesseis. De poesia, esse é o segundo livro. O primeiro livro se chama Jardim das Éguas, foi publicado no ano passado. Esse se chama Marasquem, é o segundo. Eu também fiz um livro em coautoria com alguns professores e alguns jornalistas, sobre os 45 anos da Universidade Federal de Goiás. Esse livro é um livro que fala como o primeiro. De poesia fala sobre emoção, sobre a razão, sobre o amor. E é um livro que, de fato, é a vida das pessoas, ou seja, é aquela relação que você tem com você mesmo, que você tem com as pessoas. É um livro de poesia para ser lido com o coração. Como foi fazer parte desse grande mutirão de livro com o presidente? É aquela coisa, né? Ou seja, são várias pessoas, dessas várias pessoas, tem vários talentos, né? São talentos já consolidados, outros talentos que estão despontando agora. Eu acho que todo mutirão, todo grande encontro, toda grande movimentação que traga em si no bojo essa preocupação com a cultura, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é melhor isso do que um país que constrói apenas obras, obras físicas. Então eu acho que tem que construir obras também para a alma das pessoas. Participar dessa, desse grande noite de autógrafos para você, como é que está sendo? Eu acho legal essa coleção porque ela é democrática. Ano passado foram 130 livros, esse ano 183. Eu acho bacana porque assim, quem escreve na cidade pode participar, não é cobrado nenhum currículo de ninguém. Então eu acho bacana isso. Eu não sou escritor, eu sou letrista, sou compositor, sou letrista. Nesse livro tem algumas letras de músicas, umas besteiras que eu escrevo. Ah, mas eu sou mais produtor cultural e letrista. Mas está aí, mas eu acho essa coleção barata. São poesias, são poesias e algumas letras de música. Espera que você goste. Qual que é a importância de escrever o livro? Olha, eu não sabia, eu não sou escritor. Lançaram um livro uma vez com letras de músicas, sabe? E esse é o primeiro livro de poema que eu faço. Achei engraçado, achei bacana o resultado. Eu tenho esses discos com músicas gravadas, mas o livro é o primeiro que eu tenho com poesia. Achei bacana, achei a experiência boa. Bacante, né? Eu prometo não fazer mais isso na minha vida. Estou fazendo música, mas está bom. Goiânia de Anicuns também está presente. O interior inteiro também estão participando dessa coleção. Justamente, pelo que a gente percebe, tem pessoal de toda a cidade, toda a região do estado de Goiás. O projeto é não somente voltado para a capital, mas tem eu de Anicuns e eu creio que tem gente de Inhumas. Se você for pesquisar melhor, com certeza vai encontrar gente do estado todo. É um projeto goiano, focalizado para a literatura. É um projeto que tenha essa iniciativa e com o intuito, realmente, de conquistar pessoas de todas as idades, que é o nosso objetivo, sabe? Através da literatura, através do carisma, da expressão do que a gente escreve, passa para todo mundo um ar agradável daquilo que a gente realmente sente. Esse é o meu livro, O Mundo Meu, da série Verso, de 2010. Esse foi um livro intimista. Foi um livro mais voltado para mim, um livro que falava mais de mim, do ano passado. E esse já é um livro mais de mim, da edição 2011, todos os dois, na série Verso. Tanto é que é o que mexe comigo, são os versos. E, no entanto, esse já se torna um livro mais culto. Porque, com a iniciativa do primeiro projeto, passamos a ler mais, a buscar mais conhecimento, o que saiu no futuro mais de mim. Foi um livro que, realmente, esse sim eu tenho um orgulho imenso. É um projeto que tem me orgulhado. Essa iniciativa tem me deixado muito feliz. É a oportunidade de estar lançando esse livro. Você trabalha na área? Não, não. Muito pelo contrário. Eu sou técnico em eletrotécnica, atuando com instrumentação e automação industrial, lá na minha cidade, em Anicuns. E escrevo por hobby, por prazer. A minha vida realmente está aqui. Lá, eu faço por obrigação. Porque eu não tenho outro método. Mas o meu prazer, o meu intuito de viver, realmente, se concentra nos meus versos. Eu tenho uma lealdade por eles e não abro mão disso. Essa realizada cultural, com mais de 2.500 atividades, só foi possível, graças ao trabalho de secretário, do governador, de toda a sua equipe. E nós temos que agradecê-lo por tamanho da dedicação e por tamanho do esforço. Parabéns ao senhor. Eu tinha a plena convicção, que é o convidado, para continuar a frente daquela pasta. E o senhor deveria me promover a cada dia, fatores e produtores para a promoção da cultura na nossa cidade. E do que o manê vão dar suariedade por ele. E eu vou sinonar, vou falar bem. Aplausos.